Música O vereador Sargento Pereira Júnior se reuniu com a diretoria da SELG em Anápolis para questionar os reajustes que recentemente foram efetivados nas contas de energia dos contribuintes. Sim, eu tive na última quinta-feira a reunião com o nosso diretor da SELG, Dr. Roberto, e questionando com ele a respeito do valor da energia. Em especial aquela tarifa vermelha, que lá estipula a cada 100 kWh um consumo de valor, uma crescente na sua conta de energia, um valor de R$ 3. Eu estive buscando algumas contas de energia, olhei umas contas nossas lá, da nossa residência, de alguns colegas, e fiz uma regra de três e peço também para todos os ouvintes fazer essa regra de três simples. E logo você vai observar que o valor que teria que ser cobrado seria de R$ 3, hoje está sendo cobrado um valor de R$ 9, tem local, tem horário, tem dia, tem, dependendo das contas, está R$ 8, R$ 7, R$ 5, mas o valor normal teria que ser cobrado, teria que ser R$ 3 apenas, e está um valor a mais. Então nós estamos agora na Câmara Municipal reunindo para que nós possamos ir até Goiânia e buscarmos a resolutividade dessa problemática e fazer com que os clientes da CELG possa ser ressarcido com esse valor pago a mais. O vereador do PSL também criticou a demora na emissão de documentos por parte do DETRAN em Goiás. Fazendo uma visita hoje no DETRAN, o Major Figueiredo, deixar o nosso mandato à disposição para que nós possamos fazer uma parceria, para que a gente possa melhorar o atendimento do DETRAN de Anápolis. E tem uma demanda, o pessoal questionou bastante a respeito da demora dos documentos, principalmente quando você paga um documento, antigamente você ia lá no Vapitvulco, te pagava e já recolhia o documento na mesma hora, em casa de transferência também você saia com o documento na hora, e agora todos os documentos estão remitidos em Goiânia. Com isso tem trazido um transtorno muito grande, tem muita gente que pagou o documento no mês de janeiro, fevereiro e até hoje, no mês de maio, ainda não recebeu documentação. Então nós estivemos lá, cobrando dele para que ele possa nos orientar. Ele falou que essa demanda é uma demanda do Estado, que nós teríamos que buscar essa resposta no DETRAN de Goiânia. Então nós iremos fazer uma comissão aqui na Câmara Municipal para que nós possamos cobrar do DETRAN de Goiânia para que possa melhorar esse trabalho de entrega de documentos, que infelizmente não está contento e a população tem pago um preço muito grande, muitas vezes deixando de viajar. Estive com um colega lá que é despachante, está com uma dificuldade muito grande, porque muita gente vendeu o seu veículo e não está conseguindo fazer a transferência, porque o documento não chega. E quem comprou o automóvel quer a documentação em dias. Então tem muitas coisas que a gente precisa melhorar e que infelizmente o DETRAN daqui de Anápolis não tem a legitimidade, não tem aquela força de poder resolver e tudo tem que ser em Goiânia. Então nós iremos sim cobrar do DETRAN de Goiânia para que possa melhorar o atendimento da nossa cidade. Ainda em discurso na tribuna, Sargento Pereira falou sobre as condições estruturais do local onde são realizadas as provas para os candidatos à Carteira Nacional de Habilitação. Isso é um assunto muito importante, porque eu já tenho feito essa cobrança já tem um certo tempo e até hoje não tem uma resolutividade. Ali no jardim, ali ao lado do ginásio do estádio Anápolis do Arte, onde é que o pessoal faz as provas toda quarta e aos sábados o pessoal lá vai fazer a prova. Não tem uma cobertura, não tem uma tenda para o pessoal cobrir, não tem uma árvore, não tem lugar do pessoal sentar, não tem a condição mínima, não tem um banheiro, não tem nada que possa dar uma condição mínima para as pessoas que vão fazer a prova. É um momento muito importante, o pessoal já está tensa automaticamente porque vai estar fazendo a prova, ainda fica no sol o dia todo, tem pessoas que chegam lá às sete horas e saem de lá uma hora da tarde, no sol quente, se estiver no sol é no sol, se estiver na chuva é na chuva, então é muito humilhante. Nós iremos sim cobrar do governo, do Detran de Goiânia, para que ele possa dar essa infraestrutura. Nós cobramos também, nós iremos cobrar do Detran também, para que possa definitivamente resolver o problema do Detran de Anápolis, porque as condições de trabalho no Detran estão muito ruins e infelizmente tudo depende deles. Nós vamos cobrar para que possa arrumar um local próprio, para que possa fazer uma sede, um local de prova, para que possa dar um serviço de qualidade para os nossos usuários, porque realmente merece e o nosso papel é de cobrar. Apesar de ser uma demanda do Estado, nós somos representantes do município e nós temos sim que fazer essa gestão para que nós possamos resolver esse problema na nossa cidade. Legenda por Sônia Ruberti